Estão abertas as inscrições para o vestibular 2025, primeiro semestre do IEF Sul de Minas, Campus Poços de Caldas. São 500 vagas para diversos cursos técnicos e superiores gratuitos. Temos vagas para os cursos superiores presenciais em Engenharia de Computação, Administração, Geografia, Ciências Biológicas e Gestão Ambiental. Se você procura um curso superior EAD, há vagas para licenciatura em Letras, Português, nos polos de Alterosa, Campo Belo, Ilicínia, Passos e Santa Rita de Caldas. Se você já tem o ensino médio e quer fazer um curso técnico subsequente, nós temos os cursos de Edificações e Eletrotécnica. Agora, se você quer fazer um ensino médio junto com um curso técnico, você deve se inscrever em um dos nossos cursos técnicos integrados, em Administração, Informática ou Eletroeletrônica. Para os nossos cursos técnicos subsequentes, a seleção será através do sorteio eletrônico. Já para os nossos cursos técnicos integrados e superiores, as provas acontecem no dia 8 de dezembro de 2024. Os editais, com todas as informações, estão no nosso portal. Vem para o IEP! Um abraço e tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma